Ei amigos, hoje para mais um vídeo para o canal e hoje eu vou criar uma nova série aqui para o canal que se chama Recuperando um CV11. Nessa série aqui vai ser o seguinte, eu melhorei o meu CV10 para o CV11, para eu poder fazer esse vídeo. Então, todo dia na semana, a quarta-feira, você vai ter vídeo dessa série. Entendeu? Então, é isso. Eu vou melhorar alguns muros aqui e bora ver quantos vai dar. Vou melhorar essa fileira toda. Vou melhorar essa fileira toda. Já foi 6 milhões e 500 mil. Já dava para melhorar o Matou o Inferno, mas tudo bem. Peguei mais recursos aqui e eu vou melhorar o Guardião para o nível 9. Bora melhorar aqui esses murinhos. Bora ver quantos muros vai dar. Bora ver quantos muros vai dar. 10, 11. Ah, até perdi a conta. Deu isso aí, de ouro. Esses muros de ouro. E aí bora ver os muros Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu já posso gastar mais um ouro. Pronto. Agora eu vou mostrar uma estratégia de farm muito boa. De CV10. Ah, ainda dá para botar mais um murinho. Pronto. Eu vou mostrar uma estratégia de farm que... De CV10. Que é... Exatamente... Aí, vocês vão ver. É... Dez gigantes... Não, é... Dez gigantes... Não. A estratégia é o seguinte. Dez gigantes. Quatro quebra-mouros. Cinco magos. E... Oito bruxas. Nove baules. Dois feitiços de cura. Dois feitiços de fúria. E um de salto. E um de gelo. E no castelo... É... Eu uso um feitiço de gelo. E... Usa ma... Ah... O carrinho. E no carrinho, eu uso dois gigantes e uma peca. Daí, vocês podem utilizar essa combinação aí. Se você quer farmar no CV11 recente. Eu não tava... Eu não tava... Eu não quis... Eu não tô muito ruxado, não. Mas... Pelo menos vai dar pra... Pra fazer uma série recuperando. Bora ver onde eu vou jogar esse feitiço de fúria. De cura. Esse gelo que eu vou jogar naquela ali. Nunca a ferna que tá batendo. A gente joga um raio também. Eu vou usar o poder do guardião. Acho que seria uma boa. Não, vou esperar mais um pouquinho. Usei o... O do rei. Eu acho que é PT. Usei o do guardião agora. Tinha muita tropa... Muita coisa batendo. A rainha. O ator de bombas. E a X-Besta. Ele tava no modo... Sim... É... Modo solo. Então bate mais rápido. E eu alcançava ele, ó. É... Bora ver agora. Será que é PT? Bater nos comentários. Não se esqueça de deixar o like. E se inscrever. Pra fortalecer... O canal. Acho que agora eu já vou conseguir destruir as X-Bestas. E... É PT. Consegui... Um milhão de recursos. Alergia. Agora já vai dar pra... O cara saiu. O cara saiu. Acho que ele entrou no cama. Melhor. Eu não sei. O cara saiu. Eu acho que ele aqui... Tava o meu ataque. Bora. Bora continuar. Não fez sentido. Acho que... É porque ele entrou no outro clã. Tá. Aí ele entrou no clã melhor. Vingança. Vingança. É. É. No clã vermelho. Acho que ele foi pegar tropa. O cara entrou no clã depois. Agora eu vou continuar aqui, galera. Eu vou botar aqui os feitruços. Foi. Agora eu vou botar as tropas. Dez gigantes. Galera. É. É. Parando aqui agora. Vocês vão. Botar. Nos comentários. Hashtag. Joga. Clash of Clans. Hashtag. Joga. Minecraft. E. Hashtag. Joga. Brawlhalla. Pra. Esdras. Gravar. Aqui no. Nosso canal. Então. É. Então. Bate aí nos comentários. O que vocês acham. E a gente deve gravar. Só essas três opções. E quem tiver mais votos. Vai ganhar. E ele vai gravar. Então. É isso. Eu acho que eu chego na mestre hoje. Talvez. Eu acho que eu chego. Esse layout. É bem. Bem legal. Agora sim. As tropas estão. Prontas. E a minha internet está caindo. Que sofá. Me top. Só tem farm top. Só tem farm top aí. Galera. Me dá dicas. De como eu recuperar. Um CV1 de rápido. Jogo. Pronto. Joga assim. E ativou a estilharia. Pegou no que? No rei. No rei é melhor. Por causa que eu retento muito. Joguei uma fúria. Por causa que ele tem muita torre do mago. Joguei o pulo. E esse ataque já deu bosta. Não bosta não. Bom. Jogê. O ataque já deu ruim. Vou jogar uma cura aí. Agora já era. As tropas do bonde ali já vai morrer tudo. Por causa que não tem grande guardião. O grande guardião já está melhorando. Vou jogar uma fúria ali. Será que eu consigo pegar pelo menos uma estrela? Consigo não. Não deu. Não deu. Mas pelo menos eu consegui. É muito recurso. Já vou botar mais dois murinhos. Eu vou conseguir botar dois murinhos, não. Não consegui botar mais dois murinhos. Bora ver aqui. Galera. O vídeo foi esse. Falou e fui. Deixa o like. O que? O que? O que?